A criação do movimento Eles por Elas pela ONU em 2014 veio a partir de uma conclusão que pode soar óbvia, que é a seguinte. Para avançar em questões de igualdade de gênero, é preciso também engajar os homens. Desde então, muitos homens estão se movimentando nesse sentido, mas ainda existe um longo caminho a ser percorrido e para que haja a tão sonhada equidade de gênero no mercado de trabalho, é preciso que eles se engajem. Por isso, nesse InsiderCast, seu talk show no mundo corporativo, nós vamos falar da importância do engajamento masculino para a causa e como anda a discussão no ecossistema de startups do Brasil. E para isso, nós temos hoje duas pessoas especiais para falar sobre esse tema. O primeiro é o Daniel Magalhões. Ele é CEO da Virgo, empresa de serviços e soluções financeiras para o mercado de capitais. O Daniel ainda atua como mentor de startups na Early Stage, e em iniciativas para o empreendedorismo feminino. E nós também temos ela, Dani Junco, mãe do Lucas, fundadora e CEO da Beach Mami, hub de inovação focado em tornar mães em mulheres e líderes. Dani, sejam muito bem-vindos ao InsiderCast. A gente costuma chamar aqui as pessoas pelo apelido e hoje vai ser até um pouquinho confuso, mas aí a gente vai tentar aqui e vai dar certo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigada. Muito bom. Boa noite. Obrigado. É um super prazer estar aqui, ainda mais na companhia da Dani, minha sócia, e que lidera um projeto tão significativo para esse tema que a gente vai conversar aqui hoje. Sensacional. Acho que a equidade é importante em todos os níveis, né? E ter pessoas engajadas é fundamental. Gente, para começar, eu queria fazer uma pergunta para os dois. Vocês acreditam que há uma política de palco, já que existem muitas empresas que adotam esse movimento, Eles por Elas, e tantos outros movimentos, mas às vezes a gente percebe que é apenas para prestar contas para a sociedade. Vocês acreditam que realmente existe esse movimento de palco, infelizmente? Vamos começar pelas leires aqui na nossa conversa, Dani. Claro, sempre. Para o nosso plano de fundo. Eu queria expandir essa pergunta, assim, deixar ela um pouco mais densa. Eu acredito que tem alguns movimentos que nascem do greenwashing, né? Quando a gente fala que as empresas fazem movimentos que é para melhorar o meio ambiente, Mas não fazem meio assim, sabe? E aí esse termo greenwashing foi emprestado para as causas das mulheres. Na verdade, começou do LGBTQIA+, AP+, agora mudou. E depois acabou as mulheres também emprestando essa causa para nós, chamada de pinkwashing. Então é quando as empresas, elas se valem dessas causas para ficar melhor na fita, diga-se de passagem, né? E na verdade, na hora que você olha, casca, é raso, não é denso. Quando a gente lê o relatório da ONU lá, né? Que da onde nasceu a ISG, né? Que teve escrito, ganha quem se importa, né? E eu acho muito importante esse movimento quando ele é mais denso, ele é mais preocupado. Quando você fala movimento de palco, é isso. E a gente acabar esbravejando, colocando numa propaganda ou colocando num LinkedIn, coisas que na verdade elas não são de verdade, elas não transformam nada. E aí acabam, na hora que você vai aprofundar, você pergunta, mas como? Mas de que jeito? Mas de que forma? E eu gosto de abrir logo dessa frase, que eu falo muito para o Daniel, assim, que ele é realmente um aliado de verdade, que quando eu olho para essas companhias fazendo coisas assim, eu faço a pergunta, que é o meu trabalho, eu pergunto assim, eu falo que você não é um aliado se não te custa nada. Então, para de usar que você é um aliado nas redes sociais quando você faz um painel com uma mulher, tá? Onde você traz ela para... Isso não te custou nada. Então, e o que custa nada? Custar é custar dinheiro, é custar poder, é custar tempo. Então, quais são as coisas que você está disponibilizando que realmente você é subtraído para conseguir ajudar uma outra pessoa, né? Para conseguir olhar uma causa de uma maneira mais densa. Então, eu acho, fazendo essa curta resposta, é que sim, as pessoas estão fazendo isso. Umas porque não entendem o que é, e tudo bem, super genuíno, estão aprendendo. E outras porque verificaram que é mais rápido fazer esse show pirotécnico bonito do que realmente sujar as mãos de graça. Acho que é essa a primeira resposta. Legal. E eu acho que, assim, eu sempre falo, eu tenho uma posição bastante forte, uma opinião bastante forte, mas isso não quer dizer que desmerece todo o movimento e toda a atenção que a gente precisa ter sobre esse tema. Assim, eu acho que, como a Dani colocou, e aí eu acho que a sociedade tem um pedaço dessa parcela, a gente trouxe à tona essa preocupação, e eu acho que era legítimo. Eu acho que a gente tem que olhar para isso, a gente tem que se preparar para isso. E eu acho que o que aconteceu no mundo que a gente vive hoje é que a exigência social e a forma como as empresas decidiram responder a isso é que se tornou um pouco de palco. Então, nós, como sociedade, temos um pedaço da culpa porque a gente simplesmente, do dia para a noite, começamos a olhar para esse tema de uma forma extremamente relevante, e eu acho que isso está certo. Mas a gente também não deu tempo para que as empresas, para que os executivos, as executivas, para que o mundo corporativo se preparasse para isso. Então, hoje, e eu discuto muito isso em casa, porque eu tenho uma esposa extremamente feminista e apoiadora desse movimento, onde hoje a gente olha para algum tipo de exemplo e a gente questiona se isso está sendo feito genuinamente ou se isso é simplesmente uma resposta. Então, acaba que a gente tem um movimento que esvazia o nosso movimento. Então, acho que a culpa que nós temos como sociedade é que a gente botou uma pressão muito grande no meio corporativo, só que a gente não deu o tempo nem a ferramenta para que as empresas pudessem se preparar para isso. Então, acho que a gente vive hoje essa dicotomia entre aqueles que estão, de fato, se preparando e conseguindo trilhar uma jornada em direção a essa preocupação e para atender a essa necessidade, na verdade, que é extremamente relevante, e, por outro lado, uma sociedade que começou a cobrar demais e muito rápido, na minha opinião, muitas vezes da forma errada, que geraram esse movimento de palco. No final de contas, se a empresa precisar dar uma... Imagina uma empresa, centenária. Os executivos e as executivas não foram preparados, eles não foram criados num ambiente que permitisse essa convivência e esse espaço. E eles são obrigados. Simplesmente, ele vai fazer de palco, porque ele não tem os elementos nem as ferramentas. Então, acho que a gente vive hoje, em 2022, essas duas polarizações. A gente vive a preocupação e o movimento genuíno e, por outro lado, a gente vive uma pressão muito grande que faz com que grande parte das empresas tenham esse movimento de palco, porque elas precisam dar uma resposta, elas não estão tendo tempo e, muitas vezes, nem a vontade genuína de se organizar para abraçar e resolver esse problema. Nossa, sensacional a resposta de vocês dois. Já esclareceu bastante coisa aqui. Dá uma semana de conversa, né? Dá super uma semana, viu? Sensacional esse ponto de vista de vocês dois. Mas eu queria chamar outras duas pessoas para o bate-papo também, que eu acho que vai agregar muito aqui. O primeiro é o menino de Oz, Fábio Oliveira. E aí, Fábio, como é que você está? Opa, Cleiton Lúcia. A gente começou aqui o Insidercast com o pé direito, né? Então, dando continuidade aos trabalhos, eu quero chamar também a menina itinerante, Bá Rodrigues. Seja bem-vinda, Bá. Muito obrigada, Fábio. Obrigada, Insiders. Sejam muito bem-vindos. Eu vou começar já chamando todo mundo de volta aqui para a conversa, porque hoje estamos, assim, querendo aprender cada vez mais, diretos e retos na conversa, porque estamos inspirados e essa discussão é urgente, pungente e necessária. Queria já perguntar, então, para os Danis aqui, se vocês acreditam que as startups, já que estamos também falando neste papo aqui com vocês dois hoje sobre startups, né? Estão um pouquinho mais avançadas nesse tema de igualdade de gênero, na questão da empregabilidade das mulheres mães. Queria, novamente, começar pelas mulheres, já que temos este tema pungente. Dani, por favor. Cara, eu compartilho da conversa que o Dani teve. Tem as empresas que são genuínas e que estão tentando se entender, e aí esses movimentos são micropassos. Mas o nascimento da Beach Umami vem do meu profundo... Como é que eu vou falar? Eu comecei a Beach Umami justamente porque eu me decepcionei absurdamente com as startups e com o sistema de inovação. Foi de uma decepção enorme que a Beach Umami nasceu. E eu acho que é da dor que nasce a solução, né? Como a gente fala aqui das startups mesmo. Porque o primeiro movimento, quando eu pensei na Beach Umami, que eu fiz uma conversa numa rede social que eu falo, está doendo demais em mim pensar em como eu vou equilibrar a vida materna e a pessoa dói mais alguém. E eu escrevo isso numa rede social. e eu venho no mercado tradicional, eu sou pesquisadora, trabalhei 16 anos para a indústria farmacêutica, eu sou neurocientista. Então, assim, eu venho num lugar que é de dados, né? De relevância bem data-driven, assim. Eu fiz uma pergunta porque eu estava sendo mãe numa rede social e falei, eu vou estar num café e tal para a gente bater um papo. Alguma mãe cola lá porque eu estou desesperada. E vieram 80 mulheres. Como pesquisadora, tratei aquilo como um fenômeno social. Como é que alguém faz uma chamada daquelas, assim, e se eu entendo que as pessoas comparecem? É um fenômeno social de entendimento do que está acontecendo. E aí, essas mulheres em 2015 vieram 80, depois vieram 300, 500, 2 mil. E eu comecei a perceber que no mundo das startups tinha essa coisa. Quando há uma dor, há uma solução e isso tem um modelo do negócio. Foi o que eu aprendi, né? Aí, quando eu fui numa aceleradora conversar sobre isso, falar, olha, eu tenho uma dor, tenho uma solução, estou precisando de um modelo de negócio. Eu acho que uma aceleração vai me ajudar, tipo, a abertura que eu ouvi. E a primeira coisa que eu ouvi foi que entre ser CEO e mãe, eu teria que escolher. Não dava para ser as duas coisas porque ser CEO de uma startup é full life. E ninguém perguntou quem eu era ou o que eu fazia. Eu já empreendia. A minha empresa faturava 6 bilhões de reais, tinha 40 funcionários. Ninguém me perguntou nada. Só me disseram que isso aconteceria já que eu era mãe. Então, eu acredito que quem criou as startups vieram do mundo tradicional e do mundo corporativo. Então, muitos vieses e muitos entendimentos e muitas estruturas foram repetidas nas suas startups. Mudou o modelo de negócio, mudou o jeito de ver, mas a repetição é a mesma. Então, a gente também vê o que é startup de verdade, tá, gente? Porque startup é um conceito agora que virou tanta coisa, que eu já nem mais sei o que é mais. Isso, Daniel, concorda comigo. É tanta gente que é startup que eu já nem sei o mesquinho. Mas as empresas baseadas em tecnologia que escala são repetitíveis, eles realmente acabaram replicando um modelo muito parecido de estruturar, por exemplo, os seus times e fazer as coisas que têm que fazer. E, com certeza, uma startup onde tem um modelo enxuto de negócio, uma mãe nunca vai ser bem-vinda, né? Porque, teoricamente, a gente não vai poder ser bem-vinda das coisas que a gente conhece. Então, não. O modelo de startup que eu conheci há seis anos atrás é repetir o mesmo modelo do mundo corporativo. Então, esse é o final do mês. Eu acho que, assim, o que a gente tem que olhar é que, assim, esse mundo, principalmente startup, ele está evoluindo muito rápido, né? Se você olhar a quantidade de empresas sendo fundadas há cinco anos atrás, a quantidade de empresas sendo fundadas hoje, a quantidade de dinheiro disponível cinco anos atrás, a quantidade de dinheiro disponível hoje, a quantidade de founders, de time, de escalabilidade das empresas vem evoluindo muito. Então, eu concordo com a Dani quando a gente fala que na trajetória desse ecossistema de inovação a gente vem repetindo muitos vieses e eu acho que a gente vem repetindo nos dois lados, tanto do founder quanto dos investidores, mas, ao mesmo tempo, são empresas extremamente leves, ou seja, que estão começando a sojournar, né? Então, quando veio essa temática à tona e hoje, mais do que nunca, eu acho que elas também tiveram mais capacidade de reagir porque elas não tinham legado, né? Então, assim, elas estavam montando time e então, simplesmente, cara, e de novo, não estou dizendo que é genuíno, mas vamos incluir essa variável dentro do nosso plano de contratação, dentro do nosso plano de retenção, dentro do nosso plano de desenvolvimento, para elas é muito mais fácil, é o famoso, né? Mudar a direção do transatlântico ou dirigir o jet ski. Então, assim, o que eu vejo é que genuinamente tem um pouco desse lado que a Dani trouxe, eu acho que tanto do lado dos investidores quanto do lado dos fundadores, a gente vem reproduzindo os vieses, eu acho que a gente não conseguiu olhar para a força que tem uma mulher empreendedora, a força que a maternidade traz de ter que gerir essas duas jornadas, né? Esses dois filhos, na verdade, o seu filho e a sua companhia, eu acho que as companhias precisam se preparar para isso, ao mesmo tempo que eu acho que as startups, por serem mais leves, genuinamente ou não, elas têm conseguido responder, entre aspas, mais rápido, algumas vezes genuinamente, outras vezes um pouco mais de brand do que genuinamente, mas com certeza elas se comunicam melhor com o público, elas têm mais habilidade de direcionar a contratação, elas conseguem ter mais simplicidade na criação de políticas, então eu vejo que elas fazem mais barulho e elas conseguem ter um pouco mais de efeito, não quer dizer que na prática seja genuíno nem que na prática a gente esteja interessando o problema, mas se você olhar para uma companhia centenária, como eu dei o exemplo de uma startup, a adaptabilidade às demandas sociais ou à pressão social são mais fáceis, então eu vejo mais movimentos nesse sentido, não quer dizer que eles estão certos, não quer dizer que eles dão o certo, porque de novo a gente está impregnado por esses vieses que a Dani comentou dos dois lados, tanto como investidores quanto como empreendedores, eu já ouvi exatamente essas frases que a Dani ouviu, então assim, poxa, eu não vou investir numa mulher porque ela não é o típico fundador, porque ela vai ter que se dividir, assim como eu não vou contratar, porque ela não vai conseguir estar 100%, então assim, ao invés de focar na execução, na entrega, que é o que a gente deveria estar medindo sempre, a gente está focando em hora disponível para fazer o que a gente acha que tem que fazer das 8 às 8. por falar em dois lados da moeda, vou aproveitar que temos o lado feminino e o lado masculino para justamente fazer a pergunta tema aqui desse episódio, qual que é a importância do masculino dentro de todo esse contexto que a gente começou a falar e se realmente o homem tem que assumir um protagonismo maior para olhar essas questões de gênero e assumir o papel que cabe realmente ao homem nessa questão para realmente a gente ter essa equidade de gênero, qual que é a sua opinião, Dani e Juco? Eu queria dividir os conceitos, se vocês me permitem aqui, e o masculino e o feminino que são energias, são jeitos de fazer coisas, ok? Não necessariamente é gênero, mulheres e homens, né? Então, e para responder essa pergunta, por exemplo, eu vou usar o Daniel, como o Keynes. Então, o Daniel, ele atua no mercado financeiro, é um mercado extremamente masculino, então o que a gente encontra no mercado? A gente encontra homens ou mulheres masculinizadas, a gente tem que tomar decisões mais pelo bies do masculino mesmo, porque a gente tem que competir, coisas que, fisiologicamente, algumas coisas não tem a ver para a gente, tá? A gente faz as coisas de um jeito diferente, que na nova economia é super interessante, porque quem não sabe colaborar, compartilhar, cocriar, na nova economia, onde é um mundo banho aí, não linear, incerto, ambíguo, se você não sabe fazer isso, você não consegue fazer negócio hoje, é difícil, muito difícil você ficar, eu ganho, eu quero ganhar sempre um taker numa mesa hoje numa nova economia, não funciona mais. Então, esse novo lugar, esse novo jeito de fazer as coisas que veio para esse novo jeito de fazer as coisas, então, é preciso criar confiança, o que é colaboração com a criação? É confiança, é saber que o outro vai fazer a parte dele na hora certa, e isso, às vezes, não tem a ver com gênero, não quer dizer que as mulheres não são machistas, não quer dizer que os homens não possam canetar coisas a favor de mulheres porque o meu gênero é o masculino, vocês entenderam o que eu quero dizer? Não depende muito disso, as mulheres também podem tomar decisões muito ruins, e na verdade, eu sofri, as coisas que eu sofri de preconceito, não vieram só de homens, muitas vezes vieram de mulheres masculinizadas que estavam tomando decisões para competir, e tudo bem também, para chegar no cargo em que elas estavam porque eu também passei por esse lugar, então também tem essa conversa na temática, mas por fim, para passar a conversa com o Dani, tudo é olhar, quando o Daniel sentou comigo há seis anos atrás, cinco anos atrás, no começo, quase antes da nossa pandemia, e eu contei sobre a V2Mama, eu vi na cara dele dois olhares, um olhar, cara, tem algo muito foda aí, eu vi na cara dele, assim, não, eu vi três coisas, eu vi um homem que teve muitas mulheres na vida dele, e eu vi ele olhar para aquele lugar como um filho, eu percebi que ele falou, caraca, isso é muito legal, eu sei porque minha mãe é isso, eu sei porque minha irmã, então assim, tem esse processo da família misturada, outra coisa, eu vi um homem que viu um negócio, porque, né, ele é o Daniel, ele viu um negócio, ele não viu, só que eu vi um homem preocupado com o mundo atual, e como a gente ia estruturar e contar a nossa história, vocês entendem isso? porque Dani, eu entendo isso, mas se a gente não estruturar e não olhar para esse lugar, talvez a gente não consiga o dinheiro que a gente precisa, a captação que a gente precisa, o olhar que a gente precisa da minha, então, e aí, eu também, Dani, mas tudo bem, mas assim foi o jeito que fizeram a vida inteira, se eu também não colocar a minha visão de CEO, founder, mais feminina mesmo, e trazendo para um lugar que às vezes é da intuição, ele falou, não, é verdade, então também é igual, então assim, a gente ficou num lugar, eu vi um homem querendo se aliar, que é rever todos os processos, então respondendo, tem jeitos, mas tudo é comunicação, então não importa se eu sou homem ou se eu sou mulher, se eu consigo, de maneira impáctica, parar e olhar para aquilo que está acontecendo, eu consigo reverter muitas coisas, aí eu consigo falar, cara, isso aqui não é legal mesmo, isso aqui eu vou ver de outro jeito, como aberto, eu estou a ouvir o outro, que é diferente de mim, e disso tirar algo cocriado, uma terceira coisa muito melhor, ele estava afim, muito afim, tá, então, e é por isso que eu não levantei no pibora, porque eu levanto, foda-se, você deve nem saber quanto dinheiro tem na mesa, ele estava afim de me ouvir, eu estava afim de ouvir, e isso deu muito certo, então é muito desse lugar, porque eu não durmo três noites longe do meu filho a semana inteira, para ninguém me tratar mal, isso acabou, isso ficou lá atrás, isso não deixa acontecer mais, então, mas nessa mesa tinha o Daniel, então o nosso tema é esse, então eu acho que é isso que eu queria provocar, e é muito importante, estava na Darão nesses dias, o presidente levantou, eu falei, levanta aí que eu quero te olhar, deixa eu falar para você, não adianta, tem 150 mulheres na mesa, não adianta todas nós aqui lutarmos, se a sua caneta não assinar, esse compromisso é de todas, não adianta, são 150 mulheres contra um homem, às vezes, não é contra não, não é? precisando dele, está lá, então eu acho que é desse lugar muito legal, que eu gosto de ter o Daniel como sócio, porque não é fácil, tá, nossas conversas, não vou dizer assim, que é, uau, elas são, as conversas são complexas, é um tentando entender o outro, mas tem muita vontade de ser escutado, então, tem esperança, tem esperança. eu acho que a Dani trouxe um ponto bom, acho que assim, não é uma questão de gênero, eu acho que isso, cara, é super importante a gente reforçar, é uma questão de alma, né, assim, o que é a alma feminina, o que é a alma masculina dentro das empresas, e a alma feminina ou masculina, ela pode estar presente, tanto no gênero masculino, quanto no gênero feminino, eu vejo bastante preconceito de mulheres para mulheres, eu tive um episódio recente, onde eu estava conversando com uma mulher, e ela falou, cara, eu não contrataria uma grávida, então, não é só a questão do homem e da mulher, mas sim a forma de pensar, e a desconstrução e reconstrução desse ambiente, e o que eu acho que, o que a gente vê, é da alma masculina, esse pragmatismo, essa objetividade, esse drive, eu vejo, por outro lado, o benefício que tem a alma feminina, quando eu criei a marca da Virgo, e a gente tinha duas moças, duas mulheres fazendo o nosso branding, e elas me trouxeram o primeiro arquétipo masculino, e eu falei, não, a alma da Virgo é feminina, eu quero construir uma empresa, dentro de um mercado de capitais, extremamente masculinizado, com alma feminina, porque é só uma alma feminina, que vai me permitir trazer um ambiente colaborativo, na minha opinião, um ambiente que consiga pensar diferente, um mercado tradicional, que consiga olhar para essa empresa acima do lucro, que consiga acolher, e é, eu acho que vai estando dentro da construção, da marca e da cultura que você quer trazer, não quer dizer que a gente não trabalha meta, não quer dizer que a gente não trabalha crescimento, mas quer dizer que dentro dos nossos pilares, eu fiz questão de que dentro da marca da Virgo, o arquétipo e a personagem que a gente criou fosse uma mulher, então acho que é isso, o que você traz para o ambiente de trabalho, que não é só masculino, esse acolhimento, essa empatia, essa visão de que não precisa ganhar sempre, você precisa conciliar, então o que eu acho que agrega, independente de ser uma mulher ou não, a executiva ou o executivo que você está contratando, é você analisar qual é o perfil, qual é a alma que ele traz para a sua mesa, então acho que esse é, para mim, a grande questão aqui do que, pelo menos eu venho tentando praticar dentro da Virgo e tentando incentivar outras empresas, hoje eu vejo muita gente perguntando, poxa, mas o que vocês estão fazendo, como é que vocês fazem, como é que dá para fazer, porque é difícil, dá trabalho, exige esforço, é um pouco do que a Dani falou, se você não é um aliado, você não olha para isso, se não te custar alguma coisa. Daniel, você já até tirou uma dúvida que eu tinha aqui, em questão de características femininas, toda vez que a gente fala um pouco de diversidade e inclusão no InsiderCash, a gente tem uma pergunta recorrente que é, será que a diversidade e inclusão é eficiente, dá dinheiro, e as pessoas começam a falar e enumerar que sim, e a gente já chegou a essa conclusão, e o tema como esse que a gente está abordando aqui, acaba também pegando um pouco de diversidade e inclusão. E a pergunta que eu ia fazer, e o Daniel já me super me respondeu, e eu vou até pedir para a Dani complementar, que eu acho também a visão dela sensacional sobre isso, é, quais seriam as características que são mais comuns no público feminino, que podem realmente potencializar e trazer o sucesso para dentro de um ecossistema de startups? Primeiro eu gosto sempre de falar que a diversidade e a inclusão são conceitos completamente diferentes, aqui, por exemplo, tem pessoas diversas, mas não quer dizer que a gente está incluída no mesmo contexto, eu acho que eu gosto sempre de fazer, e é muito interessante, aqui no ambiente de homem a gente tem o gênero, como é cuidar, é a unidade de gênero, é isso que a gente acaba buscando como pilar, mas nós temos todas as suas intersecções, que uma coisa é uma mulher branca competindo, outra coisa é uma mulher preta competindo, isso não faz a mínima diferença, a coisa é um homem branco competindo, outra coisa é uma mulher preta competindo, como é assim, tem várias intersecções para a gente falar de inclusão e vários olhares também, aquelas, as mulheres pretas, mães pretas passaram por coisas que eu nunca vou imaginar, tá, então assim, quando a gente fala diversidade e inclusão vale a pena, sim, por quê? Tem coisas que eu nunca ouvi, às vezes eu estou na ambiente de fome, me vem uma ideia que eu nunca pensei, hoje mesmo, depois daqui, eu vou abrir um evento, de um fundo de investimento, e depois eu vou dar aula para somar, que é o nosso projeto na favela ali da Zona Leste, junto com o Cambev, então são públicos completamente diferentes, que aí eu estou falando de diversidade e inclusão, porque lá eles foram incluídos no nosso projeto, e daí? E daí o que o Cambev está se metendo em falar? Porque as bebidas são diferentes, os públicos são diferentes, as dez maiores favelas do país faturam nove bilhões de reais, então tem pessoas muito diferentes, como você não deixou no gênero, eu estou trazendo diversidade e inclusão, podia ser qualquer tipo de intersecção, então gênero é uma delas, e depois vem todas as suas variáveis, da sua diversidade, graças a Deus, somos pessoas incríveis, porque somos diversos, mas características femininas, que são importantes de estar nesse lugar, eu gosto muito de salientar, uma que não dá para aterrissar, não é tangível, a gente percebe nuances, ninguém está percebendo mesmo, é uma coisa muito feminina, a gente consegue olhar algumas agendas que estão em algum lugar e fazer uma pergunta que ninguém estava perguntando, tem um lugar que a gente consegue olhar e falar, mas não é isso que o Daniel está falando, não é isso que o Cleiton está errado, não sei, e há dez anos atrás, eu que era do mundo da indústria farmacêutica, quando eu podia colocar a intuição na mesa, algo que eu queria falar, o que Daniel, eu queria falar, eu falo, Daniel, eu não sei o que é, mas não é, ela está assim na minha cabeça, a gente só, cara, isso não é, não é um bateu o salto, eu não sou doida, mas assim, não é, então eu acho que uma das coisas é olhar, a outra coisa é a nossa capacidade de colaborar, isso é muito feminino, né, de botar a mão e falar, ei, calma, e é legal que o Daniel a gente troca muito, às vezes ele está num ponto super masculino, e ele me liga super no masculino, sabe, e aí eu falo, Dani, sim, mas se a gente olhar por aqui, né, Dani, tipo assim, vamos tentar, e às vezes eu estou super no feminino, e ele fala, Dani, já olhou para cá, então assim, o que é legal da diversidade? é justamente esse lugar, que você consegue ter várias pessoas, eu gosto de fazer a última coisa, que eu acho muito legal, eu gosto de falar, no meu TED Talk, eu acho que, eu lembro que eu falei, que é a chegada da era dos escudos, e as características femininas, elas são de escudo, não quer dizer que a gente não saiba sacar a nossa espada, a gente sabe também, o lance é que eu não preciso sacar o tempo inteiro, eu não, sempre as espadas, elas eram incríveis, elas contam histórias, elas que saem na TV, na revista, e nos livros de história, quem sacava a sua espada, quem cortava as minhas cabeças, pense nos escudos, e na hora que alguém precisa falar, ei, volta aqui que não é a hora, ei, reduz o tom, não, calma, segura esse contrato, vamos de novo, quem que está toda hora nesse lugar de escudo, então eu gosto de falar que é a chegada da era dos escudos, as espadas são importantes, os escudos são importantes, e quando você tem um exército só de espada, é legal? Fala, não é legal, e quando você tem uma coisa que tem espada de escudo, é mais difícil passar, e sabe muito bem estar com esse mundo, muito bem, é o exército mais complicado, então a diversidade, vários jeitos de eu for para uma batalha com você, sabe, eu tenho o Cleiton, que com certeza como um homem preto, disse antes, que eu vi o 013, porque eu sou, o que, me lembra, já vi lá, lá na Baixada, vai ter uma solução completamente diferente do problema, que o Daniel, tenho certeza, que ele vai falar, não sei, é outra, é outra parada que eu estou pensando aqui, porque ele sofreu coisa, passou por coisa, teve experiência, que o Daniel não teve, eu também não tive, como mulher, ficou legal, faz sentido, sabe o sentido que eu estou falando? Então, assim, diversidade é isso, é eu ter saídas para soluções, para coisas que, se for todo mundo igual a mim, não vai ter saída, nem eu, eu gosto de olhar para o seu lugar. Faz super sentido, Dani, eu não sei se o Dani quer complementar mais alguma coisa, da resposta da Dani, mas faz super sentido, são dores diferentes, são pessoas diferentes, vivências diferentes, vai muito além de gênero, vai muito além dos estereótipos, entre muitas aspas, desculpem, eu estou na Baixada também, Dani, por isso vocês estão ouvindo um apito aqui, é o trenzinho da amendoim, passando aqui na minha rua, neste momento da gravação aqui, olha a diversidade aí, passando, está vendo? No meio da tarde, você pode comer um amendoim, porque ele tem um outro olhar de comércio, que está até atrelado a uma memória afetiva, mas enfim, não vou me alongar neste tema, para a gente não fugir do nosso tema principal aqui, Dani, você mesma, você mesmo, aliás, Daniel, agora contigo, é para você que eu quero perguntar, você trabalha em outras iniciativas de empreendedorismo feminino, como a Beat to Mami, que a gente já está falando aqui ao longo do episódio, a Dani já apontou algumas atuações suas, mas eu queria saber desse casamento, Dani com Dani, que foi tão feliz, tão frutífero, e que vocês já até colocaram, a Dani colocou muito bem, quando eu estou muito feminino, o Daniel vem com o lado mais masculino, e fala, Dani, não é bem assim, e vice-versa, mas eu queria que vocês contassem um pouco mais dessa, a gente falou de intersecções, Dani, de trazer os lados todos, dessa intersecção, Dani Junco com Dani Magalhães. Legal, eu acho que assim, do meu lado, eu acho que foi uma construção, e uma abertura para olhar para coisas que não estão no nosso cotidiano, acho que como a Dani falou, eu sou aquele típico garoto branco, que teve as suas oportunidades, que trabalhou no mercado financeiro, então se eu fosse olhar, acho que 30 dos meus 35 anos, a verdade é que por muito tempo, essa preocupação com outras coisas que não são a sua realidade, elas não aparecem na sua vida, ou pelo menos não apareceram na minha, e eu acho que faz parte dessa conscientização do indivíduo. E aí, no final da minha primeira jornada corporativa e empresarial, eu comecei também a investir em outras startups, em outros empreendedores, fui amadurecendo isso, e chegou um ponto, e aí esse ponto, por coincidência, ou ser de impindade, foi muito próximo do ponto onde eu conheci a Dani, que eu olhei e falei, cara, tudo ao meu redor, tudo que eu faço, ou tudo que eu apoio, ou tudo que eu convivo, no final das contas, é feito pelo masculino, ou feito por homens. E a gente está vivendo, e comecei a olhar, a Dani falou, acho que dentro de casa eu tive muitas mulheres, então, avós, três irmãs, mãe, madrasta, então, a vivência do feminino, ela sempre teve muito presente, eu comecei a olhar para o lado e falei, cara, eu estou sozinho, solitário, numa jornada de homens. E aí, eu comecei a me preocupar com isso, falei, poxa, o que isso significa para mim? Comecei a refletir, comecei a olhar, comecei a olhar para as empresas que eu tinha investido, como investidor anjo, comecei a falar, cara, está faltando alguma coisa, nesse ambiente. Comecei a refletir, conversar um pouco sobre isso, óbvio que quando a gente olha para empreendedorismo, e acho que a Dani fala um pouco sobre isso, as mulheres são mais de 50% das pessoas do planeta e mãe das outras, dos outros 50%, e são as grandes empreendedoras, aquela mãe que quer colocar, cara, a comida em casa. Elas são grandes empreendedoras. E por que elas não estão, vamos dizer, na linha de frente do empreendedorismo que é visível? Porque esse é o empreendedorismo invisível, empreendedorismo da subsistência, que tem todo o valor, mas que não é aquele que sai na mídia. Então, por que elas não estão também nessa linha de frente? E óbvio que a Dani vai poder me ajudar em várias justificativas, ou razões para isso, mas uma delas é porque a gente não parou para olhar. Nós, que somos os 50%, que somos filhos dessas mulheres, pegamos todos aqueles nossos viéses e continuamos perpetuando as nossas realidades míopes, do que a gente achava ou não. E aí, nesse movimento, eu conheci a Dani, de novo, numa feliz coincidência, que estava criando, ou já havia criado, um movimento que realmente buscava ajudar essa base e a desconstruir e reconstruir esse patamar das mulheres como lideranças empreendedoras e executivas no Brasil, quem sabe no mundo, fica a dica, um dia a Dani vai para o mundo. Mas quando a gente se conheceu, eu vi ali também um dos motivos pelos quais eu acho que as mulheres têm os seus próprios preconceitos e a gente tem que fazer um trabalho gigante de romper essas amarras. E a gente tem, sim, liderado por mulheres grandes projetos, grandes empreendimentos, que estão limitados pelas crenças limitantes das próprias empreendedoras. E quando eu conversei com a Dani, e eu acho que ela vai lembrar, e foi no almoço, e que bom que ela me levantou, mas ela me contou sobre um projeto incrível na versão de uma pessoa que se achava completamente underdog. Eu não vou dizer incapaz, porque não é isso, mas que achava que ela não era o próximo unicórnio. Ela não estava com essa injeção de adrenalina de falar, cara, eu posso. Yes, we can. Eu acho que a nossa junção foi muito nesse lugar. De falar, cara, como é que a gente constrói, e aí acho que a Bitumami é o vetor, o veículo que a gente está construindo, e eu minimamente participando dessa jornada, de empoderamento. Cara, como é que a gente desconstrói essas crenças limitantes de que sim, vocês, as mulheres, são boas empreendedoras, são boas executivas, criam bons empreendimentos. Então, tem um lado do que a gente tem que fazer nas mulheres, eu acho, de injetar gasolina, e é um movimento. E o outro movimento que a gente pode explorar de alguma forma é injetar nas empresas, porque sim, quando a gente fala de diversidade e inclusão, e aí eu acho que a palavra inclusão é mais difícil do que a palavra diversidade. Porque diversidade você contrata, gente. Desculpa, diversidade você vai lá e contrata, é só você ter meta. Meta de diversidade, cara, aqui na Vigo a gente tem dois anos e meio. Eu já fiz programa de contratação de mães da periferia, eu já fiz programa de contratação de pessoas acima de 50 anos, a gente tem 50% do time que são mulheres, no Cilevo a gente tem equidade salarial, eu canetei isso, todo mundo ganha a mesma coisa, não tem diferença. Então, cara, mas como é que a gente introduz nas empresas essa coragem para fazer isso e se prepara para isso, porque quando você faz isso, incluir essas pessoas, e aí para a gente focar aqui nas mães, a gente tem que saber que se a gente exigir, da forma errada, na minha visão, que elas tenham a mesma disponibilidade de tempo no escritório de um garoto solteiro de 27 anos, isso é incompatível, isso não é inclusivo. Não é inclusão, né? Então, acho que o nosso grande desafio é, um, inspirar e impulsionar essas empreendedoras, e eu acho que, cara, é um tijolinho de cada vez, mas eu acho que não só a Bitumami, como todo o ecossistema, tem olhado para isso, embora ainda tenha muitos vieses, principalmente do lado dos investidores, e do lado das empresas, como que a gente mostra para eles que não é fácil você criar um ambiente inclusivo para receber essas potências, e a gente tem que se preparar para isso, né? A gente aqui na Vivo tem licença maternidade estendida, né? Legal. Então, assim, você já sabe de antemão que 50% do meu time pode ficar potencialmente meio ano fora. Legal, como é que a gente se prepara para isso, cria um ambiente para que elas tenham coragem, né? A gente teve uma executiva nossa que ficou com medo de falar que estava grave. Gente, tipo assim, como assim você ainda, nessa altura do campeonato, dentro dessa empresa, ainda tem esse medo, foi super acolhida, deve nascer daqui a um mês e, cara, fine, não tem nenhum problema. Mas nós como empresa, a gente precisa saber que a gente vai precisar repor esse recurso ou equacionar a ausência desse recurso porque é importante ela estar com essa criança. E quando ela voltar, não adianta eu exigir que ela não vai ver o filho, que ela não vai sair quando ele precisar, que ela não vai querer estar com ele. Eu acho que a pandemia nos ajudou muito nessa jornada híbrida. Então, cara, são todos esses pontos em movimento, se eu já falei demais, eu falo bastante. Dani, me ajuda a falar o que foi esse encontro e por que ele é importante para você ou para o empreendedorismo feminino? Eu acho que o Dani falou uma coisa, a aprovação masculina não é muito importante. E aí a gente não vai citar psicologicamente o porquê, porque tem vários motivos que a gente gosta de estudar essas coisas e a aprovação masculina é muito importante, principalmente no mundo dos negócios. quando a gente vai passar por um processo seletivo, normalmente os líderes, a gente só tem 11% das empresas no Brasil, as grandes empresas no Brasil com mulheres em c-levels, e liderando. obviamente, a gente precisa de uma aprovação masculina para que as coisas aconteçam. E aí não é com o Danião, foi diferente. Também queria que ele entendesse se às vezes a gente tem que fazer três vezes a mesma coisa para a gente conseguir se provar, sabe? Quando o negócio já estava se provado, né? ultimamente já existia, a gente estava faturando, estava para o que vá, estava tudo bem com a nossa empresa e mesmo assim eu tinha esse underdog que ele fala, essa coisa vira lata mesmo. E aí, total, e foi mesmo, eu gosto de deixar aqui, porque às vezes a gente é tão subjugada, tão subjugada, que você só consegue sonhar com aquilo que você vê. Então, se você vê poucas mulheres nas capas das revistas, é muito difícil achar que eu vou chegar lá e fazer um IPO, concorda? Concorda que é complexo para mim? E quando um homem que eu vejo que abre um IPO ou a cada semana, como o Daniel, assim, eu olho o perfil e ele fala que dá, é que pode falar, caraca, então será que dá? Então, assim, essa aprovação é porque eu não vejo. Eu não vejo. Então, se eu não vejo, como é que é difícil para mim sonhar, né? Então, isso só é aquilo que a gente vê. Não tem outro jeito de sonhar, gente, tá? Então, precisa de repertório para sonhar. E assim, tem muito desse lugar e eu agradeço por esses homens que são, quando eu falo que é reportilha, não é porque eles me deram dinheiro, não. É porque eles falaram, cara, vamos te ajudar a fazer? Deixa eu te olhar aqui, Dani, se a gente fizer mais para a direita, mais para a esquerda, eu falo que daí é a minha taxinha na cadeira, sabe? Ele sempre me questiona a ser mais... e na minha vida sempre teve muita escassez. A abundância, ela é muito recente. Então, eu não tomo decisões tão dociosas em relação a dinheiro, porque eu entendi isso. Eu sou dociosa, eu sou boa, de criar a habit, mas a mim não é fácil, né? Do tamanho que ela está aqui agora. Tem 120 pessoas aqui agora no evento. Mas assim, eu sou dociosa, mas o dinheiro eu não sou tão, porque foi muita escassez, muito tempo. Então, é muito difícil arrumar um emprego com o Lucas comigo se eu precisar, sacou? Então, é muito medo. E a gente tem medo, porque aqui a gente representa 6% do país. A gente tem 15 milhões de mães solo no país. Os homens, eles ainda existem na criação dos filhos, se você colocar na porcentagem de 69 milhões de mães no país, tá? A gente tem brasileiros, cada 10 brasileiros, dois não tem o nome nem do pai no RG. E quando a gente recorta a colácia social, quer que tenha um movimento PIB do país, o PIB do país não está nas startups. O PIB do país está no setor terciário, no setor de serviços. A gente está falando de 66% das casas do país. Não é onde a gente está, né? E aí, quando a gente recorta isso, as mulheres são as líderes. Elas que colocam comida na mesa, porque os homens vão embora, principalmente quando uma criança chega. aí, Daniel, você está generalizando, não, eu sou pesquisadora, eu estou trazendo estatística. Simplesmente é, porque é. Então, quando a gente pede, é, aí eu quero vender mais para a mulher, aí eu quero fazer produtos e serviços para a mulher, aí eu quero que mulheres mais investam no mercado, é, cada gente, mas vocês demitem a gente. Como é que você vai vender para mim? Você acha que um homem vai pagar a minha conta? Eles não existem na minha casa. Eles existem na grana, na minha casa, existe, o Daniel tem, o Daniel é o qual a esposa dele, mas no Brasil, né, ou está dividindo o dinheirinho, o marido e a mulher estão dividindo, ou a mulher e a mulher, ou o marido e o marido, não importa, mas estão dividindo seu dinheiro ou só tem uma pessoa. Então, essa pessoa é que é demitida, recebe 60% a menos. Eu gosto desses dados para a gente falar que o Brasil não se movimenta pelas startups, elas trazem um novo fresh, mas não é isso que faz a gente fazer o que a gente está fazendo, tá? Então, adorei quando ele traz. a base da sociedade, quando eu faço eventos muito grandes, igual eu fiz agora um prêmio que eu recebi aí, e aí eu falei, cara, o Brasil não está nessa sala, o Brasil está limpando as nossas casas nesse momento. Ok? Então, vamos falar de publicidade a partir daí? Não adianta pagar rios de dinheiro para as influências porque a brusinha não está dando para comprar. Então, vocês querem vender para esse Brasil que não está aqui, que não está ganhando dinheiro porque está... E aí, pagar para a influência e influenciar esse Brasil. Então, não dá. Vocês disseram que não dá? Então, essas conversas são muito importantes. E eu tenho várias para o Daniel nesse lugar, assim, são muito legais nessa troca aí. E quando o Daniel falou de mulheres da periferia, o Daniel contratou as mulheres que a gente capacita aqui. E teve uma que falou assim, não sei se ele lembra, ela me mandou uma foto e ela falou, pela primeira vez, meu sonho era pisar na Faria Lima porque eu vejo as brincadeiras na rede social e a Virgo me contratou. É uma das mulheres pretas, mãe solo, lá de Brasília, sabe? Então, o sonho dela foi que ela trabalha na Virgo hoje. Cara, é muito fantástico a gente ver essas uniões acontecendo coisas de verdade. Então, enfim, me estendi porque se assaltou, eu sou muito apaixonada mesmo. Dá para perceber. uma ou duas perguntas, Dani, segura aí o evento, vamos lá. Gente. Não bateram aqui ainda, só avisei porque demora uma fazer. Aí eu vou. Ah, então tá bom. Gente, assim, eu acho que esse papo aqui, como a Dani disse lá no começo do episódio, daria para uma semana e eu acho que já vou estender o convite para vocês dois poderem voltar para o InsiderCast para a gente falar sobre outros temas porque é sensacional falar sobre diversidade e inclusão e realmente, o Brasil muitas vezes não é a bolha que a gente vive. Nós somos privilegiados aqui e nós temos que honrar esse privilégio que a gente tem por sermos pessoas que trabalham e podem até empregar outras pessoas. Então, nós temos que pensar nessas pessoas que são realmente a maioria e pensar como a gente pode auxiliar essas pessoas a entrar no jogo. Eu tenho uma frase, assim, que pode parecer muito entre aspas negativa quando é jogada assim fora de contexto, mas a gente tem que chamar mais pessoas para o jogo de poder e poder não é só no sentido de manipular outras pessoas, mas é poder no sentido delas serem pessoas protagonistas das suas próprias vidas. A gente tem esse poder, nós como pessoas entre aspas privilegiadas, então nós temos que trazer mais pessoas para esse jogo. Gente, infelizmente, a gente está chegando ao final do episódio, como eu disse, eu estendo o convite para que vocês voltem aqui para nós falarmos sobre outros assuntos de maneira ainda mais aprofundada, mas antes de ir embora, eu queria que vocês deixassem a rede social de vocês e um recado final para os insiders. Vai lá, Dani. Adoro que me sigam, me sigam mesmo, me sigam, mandam biscoito, falam que gostam de mim, falam que o coração, mandam recebidos. O Daniel falou, estou bem conhecida, né, Dani? Eu adoro. Me segue, arroba Dani Junco e arroba B2Mami, B2MAMY. Eu quero deixar, posso deixar um livro que eu gosto muito, que me salvou na pandemia, foi bem quando eu conheci o Daniel assim, chama O Jogo Infinito, do Simon Sinek. E aí, o meu recado é que vocês sejam líderes infinitos, porque o nosso jogo nunca acaba. E depois, se você não é pai, se você não é mãe, está escutando a gente, tem só alguma coisa que une todas as pessoas do mundo inteiro. não importa onde você está morando, com a cor da sua pele, o que você faz, mas todos nós somos filhos. Então, se isso não te tocar de alguma maneira, em algum lugar, e pode ser que não seja filho da mãe que a gente nasceu, mas alguém maternou para que a gente estivesse escutando esse podcast hoje. Então, eu sugiro que vocês olhem com mais cuidado para as mulheres, para a maternidade, porque se tudo der certo no mundo, as crianças não vão parar de nascer, senão realmente a gente tem um problema sério. Eu quero deixar o jogo infinito, que é um convite para líderes mais infinitos que pensam a longo prazo, que eu acho que é muito legal, e aí seguir as nossas redes sociais. Eu quero deixar uma frase que não é minha, é da Amapônia Dara. Para mim, a presidente do Brasil, ela é maravilhosa, ela é a VP hoje de talento do Meta, a metaverso do Facebook, e ela fala que o contrário de privilégio é responsabilidade. E eu amo essa frase, essa frase fez muito sentido para mim. E aquilo que o Daniel falou, não é que a gente tem que, tem coisas genuínas, a gente está aprendendo, a gente está se convocentando, e é super legal. A gente tem que reconhecer o nosso privilégio de usar eles, e ser maravilhoso, e aí reconhecer a nossa responsabilidade, já que a gente realmente está nesse outro lugar, e começar a abrir as portas pelo lado de dentro. Então, acho que esse é o recado para os insiders. Eu quero agradecer de coração o convite de vocês e do Dani. Legal. E, de novo, agradecer o convite de vocês, insiders, e da Dani para estar aqui comigo. Acho que sem ela teria sido a metade do que a gente, ou nem um terço do que a gente recebeu aqui. Diferente dela, eu não sou influencer, então eu deixo aqui o meu LinkedIn como a principal referência de comunicação minha, pessoal, que é Daniel Magalhães, da Virgo, ou o Instagram da Virgo, que é arroba virgo, acho que ponto inc, ou arroba virgo inc, no Instagram. Eu acho que o que eu falo muito, eu acho que, assim, são duas coisas que eu prego para... Eu já incentivei vários empreendedores a virarem empreendedores. Mas acho que empreender é a maior política social do mundo, é a única forma de você gerar emprego, é a melhor forma de você aprender. Então, eu brinco que as pessoas, quando conversam comigo, acabam virando empreendedores, então tem que tomar cuidado, porque isso é uma coisa que vem de dentro de mim já há alguns anos. E o segundo é o nosso senso de responsabilidade e de give back. Cara, você sempre vai poder conversar com alguém e dividir qualquer que seja a sua experiência, nem que seja a sua experiência em escutar aquela pessoa, nem que seja dar um conselho, mesmo que pequeno. Então, eu vejo isso, particularmente, o ecossistema de inovação é razoavelmente aberto, mas a economia tradicional ainda não é. Então, acho que um pedido, um incentivo é empreenda dentro das suas possibilidades, não quer dizer largar o seu emprego, mas, cara, faça algo novo e o segundo é estenda a mão. Eu acho que o give back, você, cara, genuinamente se abrir para escutar e contribuir de alguma forma com a jornada de outra pessoa emocional ou profissional ou pessoal são coisas que eu ainda sinto falta. Acho que as pessoas ainda são muito fechadas e pouco abertas a contribuir com a sua sociedade, quem está no seu entorno. E aí, eu acho que para ter uma frase eventualmente que eu acho que já falei ela para a Dani algumas vezes, mas era bem prática e profissional. Eu passei, eu estive lá em São Francisco, lá no Vale do Silício, e conversando, por exemplo, com um dos executivos altos do Netflix. A gente estava falando um pouco de política de apoio à educação dentro da sua corporação e no Brasil é super comum você incentiva e depois a pessoa tem que ficar por um, dois anos. E aí ele me falou assim, cara, vocês não entenderam nada de como se cria um ecossistema virtuoso. Você tem que investir nas pessoas e fazer de tudo para que elas queiram ficar ao seu lado. Isso vale para o pessoal ou para o profissional. Mas se ela não ficar você contribuiu para que a sociedade que você está inserido tenha melhores pessoas. Então acho que isso é uma coisa que eu tento praticar e que a gente tenta praticar aqui na Virgo onde, cara, genuinamente a gente está buscando contribuir. E se as pessoas continuar na nossa vida ótimo, mas se elas também decidirem florescer e seguir um outro caminho a gente contribuiu para um lugar melhor aonde a gente está inserido. Então acho que esse seria o meu takeaway aqui dessa conversa. Bom, muito obrigada aos dois Danis, a Dani Junco, a Dani Magalhães. Eu acho que o que fica para mim desse finalzinho de episódio aqui de hoje, tão especial e que merece ser ouvido mais uma vez, é que realmente essa questão do espaço das mulheres no ambiente corporativo e da ajuda masculina que a gente está trazendo aqui como tema central desse episódio é muito do que a Dani Junco falou do jogo infinito. É uma coisa que não tem fim e que a gente sempre precisa estar estudando, analisando, se fazendo presente, inclusive com o que o Dani Magalhães trouxe também, com uma escutativa de ajudar o outro, entender o outro, de ter a empatia e como a Dani Junco falou, a responsabilidade de tudo isso e a nossa autorresponsabilidade nesse assunto e em tantos outros que precisam de atenção de todo mundo. Sobre jogo infinito, fica a dica aqui, a gente tem um episódio com o Márcio Cavalieri da RPMA sobre jogo infinito, convido todo mundo aqui para ouvir, queria agradecer mais uma vez aos Danis pela participação, a vocês insiders por estarem comigo e com os meninos aqui e chamá-los, claro, para dar o adeus sinal aqui de hoje. Obrigada, Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira, é com você, Fá. Obrigado, Bá. Nossa, foi um episódio maravilhoso, gostaria de agradecer a presença dos Danis aqui e é um episódio para a gente dar play de novo, porque foi muito aprendizado para um episódio só. Não é não, Cleiton Lúcio? Obrigado, Cleiton. Poxa, Fábio, eu que agradeço. Gente, acho que o insight final que eu tenho aqui, eu vou trazer algumas falas que eu já comentei ao longo do episódio, é o seguinte, qualquer iniciativa que traga mais pessoas para o jogo do poder, que é aquele jogo onde as pessoas se tornam protagonistas das suas próprias existências, qualquer iniciativa que faça isso é uma boa iniciativa. Eu acredito que equidade não é mais uma questão de se é possível se ter, mas é uma questão de quando isso se tornará norma. Será daqui a 5 anos, 10, 20, 30? Essa é a questão, porque naturalmente empresas que levam realmente equidade a sério são empresas que vão se destacar ao longo do tempo e vão trazer resultados melhores, como a gente conversou aqui durante o episódio. Mas eu quero também deixar uma pergunta aqui no ar e depois eu vou dar uma possível resposta que é a seguinte, então como a gente pode acelerar esse processo? Como a gente pode acelerar esse processo para que não leve 30 ou 50 anos? E a resposta é simples, gestores, se vocês estiverem assistindo e se vocês estiverem com dúvidas ainda sobre criar um ambiente equânime na sua empresa, assista de novo esse episódio e pegue algumas referências aqui. Eu acho que já ficou mais do que claro que equidade é um jogo de ganha-ganha, então é só vantagem para a sua empresa. Então pense com carinho sobre equidade se você ainda está na dúvida e aplique de maneira genuína na sua empresa que você verá que o ambiente de trabalho, a saúde mental dos seus colaboradores e os resultados da sua empresa só tenha a ganhar com isso. Danes, eu agradeço muito pelo tempo que vocês disponibilizaram. Insiders, eu agradeço muito por vocês terem nos assistido até aqui e como sempre nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, arroba Insider Cash, nós estamos no LinkedIn, arroba Insider Cash, nós estamos no YouTube que é o canal do Insider Cash e para dúvidas, críticas ou sugestões de pauta nós temos também o e-mail de contato que é o contato arroba Insider Cash ponto com ponto BR e se você deseja criar uma comunicação mais humanizada para a sua empresa e tem algumas ideias e não sabe como pôr em prática essa comunicação mais humanizada você pode também entrar em contato com a gente pelo e-mail do contato arroba Insider Cash ponto com ponto BR que a gente vai te dar uma atenção e um carinho muito especial para que você tenha uma comunicação mais humanizada dentro da sua empresa Insiders, novamente eu agradeço vocês que nos assistiram até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insider Cash tchau pessoal do Insider Cash